E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo de Pack Openings. Temos mais 51 pacotes pra abrir, jovens. Sim! Então vamos abrir. É da nova expansão, Sussurro dos Deuses Antigos ou alguma coisa assim? Sei lá, só vamos já abrir. O fundo é clássico, né? E, galera, é o seguinte, eu dei uma pesquisada sobre Pack Openings e eu vi que a taxa de cartas lendárias está em 1%, né? Então, de cada 100 cartas que você abre, uma é lendária. A gente, no último vídeo, já foi bem abaixo dessa média. Então, a esperança nesse vídeo é que a gente entre na média e abra pelo menos mais 4 cartas lendárias. O que eu confesso que... É, não é? Eu acho que não vai acontecer, mas a esperança é o que não falta, né, queridos? É o maior martelo do Crepúsculo. E vou aqui um elemental, 4x2. Caralho, o Xamã também tá legal, hein? Pra brincar. Xamã e Pruxo, tô sentindo que vai ser a pegada nesse meta, hein, manos? Enfim, mais uma época. Então, eu dei essa olhadinha lá e 1%. Então, assim, a chance... Eu não acho que eu vou conseguir tirar mais 4 lendárias aqui, não. O que vai fazer a gente ficar bem abaixo da média. O que vai mostrar, mais uma vez, que eu não ganho nada por sorte nessa vida, né? As coisas na minha vida são tudo na marra, viu? Vou te falar, amigo. Ô, sorte, um burbu virado pra lua que às vezes não aparece, né? No momento certo. Mas, enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, avalie. Lembrando, o Hearthstone está sim de volta. Vou trazer muito conteúdo. Quero jogar muito essa bagaça. Vocês não estão... Vocês não estão ligados, só, mas o tanto que eu quero jogar essa bagaça. Beleza? Foi mais uma caixinha ali bacana. Só que agora, velho, é como se começasse do zero. Apesar que a gente vai ter bastante cards, né? A gente vai estar bem na fita aí. Dourado épico, ruim, não. Bacana, já dá pra virar um pozinho show, ó. Pozinho irado. Só vamos, filho. Eu nem lembro o quanto que é pra craftar uma carta lendária com pó. Mas, beleza. Outro dourado raro ali, ó. Bacana, bacana. Vou transformar essas cartas douradas tudo em pó. Caguei. Eu quero jogar competitivo aqui. Não precisa ficar bonitinho nas cartas, não, parceiro. Só vamos, filho. O negócio vai ser montar um, dois decks ali pra jogar competitivamente. Um deck necessariamente que anule o... O garoto! Tamo entrando nos números jovens! Vamos lá. Energia positiva. Ralazel, o elevado do xamã. Aí, ó. Xamã se tornando muito interessante. Sempre que seus feitiços causarem dano, restaurem a mesma quantidade de vida do seu herói. É uma carta com 5 de custo, 4 barra 6. Interessante, fortíssimo. Uma lendária que você deve ser early game, hein, jovens. Pois é. Pois é, amigos. Já queimamos a sorte desse verso de baralho. Mas eu vou continuar com ele. Vamos até o final aí com esse verso mesmo. Vamos ver o que acontece aí. Tá saindo. Tá saindo umas cartas boas. Tá bastante épica. Saiu duas douradas. Não dá pra reclamar, hein, jovens. Tá lindo, né, mano? Bora, mano. Ah, vamos ver se vira, queridos. Vamos ver se vira. Duas raras. Arauto da ruína. Grito de guerra. Conceita mais 2, mais 2 é o seu K'tum. Onde quero que ele esteja. Se ele estiver morto, embaralho no seu deck. Sem tre... Ah, eu tenho um K'tum. É mesmo, né? É verdade. K'tum será que o pessoal vai usar o K'tum? Assim que eu criei aqui, eu ganhei já, né, um K'tum. Ô, garota! Ah, garota e 6, jovens. O... Oh, o Imperador Gêmeo Veclore. Provocar, grito de guerra. Se o seu K'tum tiver pelo menos 10 de ataque, evoque outro Imperador. É uma carta 7 com provocar 4 barra 6. Bacana, bacana, bacana. Gostei. Eu não sei como é que a gente vai combate deitir isso aí com o K'tum. Acho que o K'tum realmente vai ser uma base importante aí pro deck. Descer o K'tum deve deixar você aí na beira da vitória, né? A gente tem que estudar esse K'tum aí. Essa carta, tô ligado porque ela vem... Uh, mais 2... 1, 2... É, falta 2 ainda. Eu ainda tô abaixo da média de cartas lendárias? Tô. Mas se vier mais 2, aí a gente entra na média, que é 1% ali, né? Porque 100 pacotes é um pouquinho mais, na verdade. Mas 100 pacotes, em teoria, 1% é 1 pacote. Um pacote, 5 figurinhas. Tem que vir 5 cards épicos pra eu estar na média de 1%. Já é uma base puta legal, né, mano? Robô de cura corrompido. Último suspiro restaura oito de vida do herói inimigo. Não faz sentido descer esse bicho. Não sei que dá situação de desespero. Um 5, 6 barra 6 oficialmente não é a melhor opção. Vão aí, amigos. Hogger Ruina de Heli. Sempre queixo lá caio receber dano, evoque um Gnol 2 barra 2 com provocar. Que beleza, jovem. Que beleza. Porque, ó, aí já vem aqui na cabecinha, né? Tem aquela pata do Gnu lá, do Kitu, que causou um de dano em todos os lacaios. Se eu tiver duas descer esse bicho e elas morrerem, eu já lanço dois Gnols com 2 barra 2 provocar. O que deixa um 6 barra 6 com 7 cusco bem forte em campo. Cara, esse meta tá bem forradeiro, né, mano? Mano! Esse é o melhor negócio da história, jovens. Aí abriu o Epic e nem vi ali o tropego sem rosto de novo. E... Pô! Lendário! Sogoth, o rastejante, tem provocar. Não pode ser alvo de feitiços nem de poderes heróicos. 9 barra 9 jovens. Ah, meu Deus do céu. Ladies and gentlemen! Get ready! É o melhor pack opening de todos. Entrei pra média? 4, né? Foram 4 lendárias. Agora o que eu tirar aqui é acima da média. Acima da média é de 1%, né? Porra, nossa, tá lindo, tá lindo, velho. Caraca, eu não creio, mano. Eu não creio. Que coisa bonita. Vamos lá, né, velho. Eu mereço estar em cima da média nessa porra aqui. Vamos lá, mesmo. Só porque eu reclamei de sorte, né, no começo do vídeo. Olha a sorte aí, me abraçando, senhores. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Uh, queria até... Nossa senhora. Vou comemorar agora. Estourar um champanhe. Tá, beleza. A gente tá tirando bastante carta ainda. Realmente, a gente vai ter que encaixar aquelas cartas com alguma coisa. Cara, talvez o mago se encaixe bem com aquele carinha lá. Gostei daquela lendária que chama os Gnus, velho. Achei interessante pra cacete. Cedo mais um, mais um a todos os lacais com o último suspiro na sua mão, ok. O último suspiro é uma parada que tá sendo também... Bem valorizado, percebo eu, né. Mano, a chance de eu tirar agora uma lendária é muito baixa mesmo. Mas existe, né. Não deixa de existir. Dourado raro. TC Ambar Klaxi. Se o seu Ktoon tiver pelo menos 10 de ataque, recebe mais 5 de vida. Cara, o Ktoon tá na base de muitas cartas muito fortes, né, mano. A gente vai ter que estudar muito. Eu vou ter que estudar muitos decks. Que eu ainda não entendi muito bem. Um Asciente Proibido. Um de custo. Gaste todo o seu mana. Receba mais um, mais um pra cada questão de mana gasta. Interessante também. Isso aqui se tiver 10, vira... Nossa, ele vira um 10 barra 10 bolado, hein, mano. Isso é 4. Um 4 barra 4 bolado. Tem bastante opção bacana. Isso é legal. Isso é legal. Vamos ver o que mais vem aqui. Temos um SESI Trevas. Faltam 20 packs pra abrir. A coisa melhorou um pouquinho aí. Uh, no último pack foi, mano. Não foi muito bom não. Mas nesse pack open aqui. Amigos. Amigos. Tô até sem fôlego, velho. Me segura. Agora é aquela parada, né? Montar decks. Montar decks nunca é muito fácil. Mas é o que a gente vai ter que fazer nesse comecinho aqui. Beleza. Não é nada aqui. 18 cards pra abrir. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Deixa os garotos brincar. Mano, já tenho bases pra decks, hein, velho. Já tenho muitas bases pra decks. Tô aqui na minha cabeça. Tô abrindo os packs. Mas a cabeça tá aqui a milhão, velho. Pensando o que dá pra fazer de maneiro com esses decks. Eu quero pegar umas douradas e transformar em pó, mano. Isso é um bagulho que eu realmente quero muito fazer. Aquelas são bem bonitas. Mas a real é que foda-se. Eu preciso muito do pó, velho. É bom começar a acumular pó aqui nesse jogo. Pra quando eu tiver algum deck no meta. Algum deck muito forte. Algum deck que você tem que aproveitar a oportunidade. Às vezes acontece. Pinta um deck do nada. Ninguém consegue bater no deck. E aí, mano. Você tem que aproveitar, pegar aquele deck e upá, né, velho. E ganhar muitas. Quando tem deck câncer, o ideal é que você tenha um deck câncer na mão, né? E não o oposto. O pessoal normalmente tenta montar deck que faz counter de deck câncer. Mas deck assim não encaixa muito bem contra todos os decks. Tendo três vestígios de mago, ela torna a sua mão. O mago tá me parecendo mais interessante agora. Mago, pro xamã, você vê que é a parada aí que tem magia, que tem estratégia, que tem essas paradas, né? E o sumo legal. Então você mantém o sumo bacana rolando. O facehunter me parece que deu uma descidinha aqui no meta, hein? Não sei. Tem que dar uma estudada, tem que ver como é que tá. Aí, ó. Mais uma dourada. É um carnissão agressivo. Isso é bom. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Beleza, mais algumas cartinhas aqui. Os decks estão saindo. O pó tá acumuladíssimo ali. A gente vai ter que estudar as lendárias, ver o que dá pra fazer. Tem que ter aquelas lendárias que encaixam entre outros decks. E é elas que eu estou procurando, né, senhores? Beleza. Mais um de ataque, ó. Bruxo de novo em destaque aqui. É, amigos. É um processo de estudo que vai levar um tempo aí pra, né? Pra desenfrear. Mas eu acho que vai ficar bacana. Esse pack opening foi muito bom. A gente entrou na média, né? Nesses 50. Isso é bacana. Foram uns 5 aí cartas. Caralho. Isso que eu previ no começo, hein, velho? Meu Deus do céu. Zero. Criação proibida. Gaste todo o seu money. Evoque um lacai aleatório que custa essa quantidade de money. Isso é legal pra cacete. Imagina eu soltar um bicho que custa 10 de mana. É legal aquela porra ali. Sacerdote também pegar umas cartinhas interessantes, né? Vai dar pra brincar também. Tem que montar os decks. Montar e testar. Não tem muito o que argumentar nessa hora, não, queridos. Caralho. Três raras, mano. Nenhuma rara dourada. Ok. E pra fechar o último pack, sim. Temos aí agora... Só uma rarinha de boa. Mas foi show, jovens. Foi show. E agora é aquela parada. Eu vou desencantar as cartas douradas mesmo. Foda-se. Porque eu preciso de pó. E eu vou deixar pó guardado por enquanto. É isso aí, manos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal. Pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um beijinho no popô de vocês. Na dega direita, depiladinha. Até a próxima. E valeu.